Uma higiene oral completa compreende uma boa escovagem, uso de fio dental e também elixir bucal, além da visita periódica ao dentista, certo? Certo! Mas em tempos de quarentena não é possível ir ao dentista, porém dá para manter cuidados habituais do dia a dia e que precisamos reforçar cuidados essenciais para evitar o surgimento de cárie, gengivite e mau hálito, além de problemas mais graves. É importante lembrar que devemos continuar mantendo nossa higiene bucal de forma regular, escovando os dentes três vezes ao dia, utilizando fio dental, escovação também sempre no sentido da gengiva para a borda do dente, para evitar acúmulo de sujeira na região da gengiva. De acordo com as orientações técnicas do Ministério da Saúde e de órgãos de vigilância dos estados para este momento de isolamento social, só se deve buscar atendimento odontológico em caso de urgência ou de emergência. Também é uma importante dica para quem teve tratamentos interrompidos, a gente tentar não se preocupar, manter a calma, a serenidade nesse momento. Para quem usa aparelho ortodôntico, utilizar o passa-fio, tentar higienizar o aparelho sempre da melhor forma possível, para evitar acúmulo de placa, principalmente ao redor dos brackets. Para quem estava em tratamento de prótese, tentar higienizar os provisórios da melhor forma possível, evitando assim acúmulo de placa. Se por algum infortúnio, algum provisório vier a soltar, você pode colocar, deixar ele colocado em posição. E para quem realizou procedimentos cirúrgicos, implantes, a orientação é manter a calma. O implante osso integrado, ele tem um prazo onde a gente pode instalar prótese, mas esse prazo é um prazo mínimo. Um mês, dois meses a mais, não vai alterar em nada o tratamento. Mas a gente deve manter sempre as estruturas sempre bem higienizadas, para evitar o acúmulo de placa, a formação de gengivite. Se você já estiver com a gengiva sangrando um pouco, caprichar na escovação, não deixe de escovar por conta do sangramento gengival. O sangramento gengival, ele é decorrente, geralmente, da má higiene no local. Então, se você está sangrando, é ali que você tem que caprichar na escovação, no fio dental. E manter a serenidade e aguardar essa tempestade passar. Em casos de atendimento de emergência ou urgência, o profissional precisa seguir as seguintes medidas preventivas. Uso de avental, máscaras, touca, luvas descartáveis, óculos de proteção, que deve ser higienizado após cada atendimento. Também, higiene frequente das mãos, desinfecção de todos os ambientes de trabalho após cada paciente. Cuidados também redobrados, com manuseio de modelos e moldes para a efetiva desinfecção. E também devem evitar cumprimentos como beijos ou apertos de mão. O profissional de odontologia deve se vacinar contra a gripe, porque faz parte do grupo prioritário da primeira fase da campanha nacional do Ministério da Saúde. E também devem evitar cumprimentos como beijos ou prejuíos ou prejuíos ou prejuíos ou prejuíos. E também devem evitar cumprimentos como beijos.